Vamos apresentar hoje o Casares e o Guilherme e um terceiro reforço que conhece um pouco de bola. Casares, por favor. Casares, qual é? Casares é o nosso primeiro reforço de hoje. Guilherme é o nosso segundo reforço de hoje. Cadê o terceiro reforço? O nosso terceiro reforço chegando. Conhece um pouquinho de bola. Jonas Eduardo Américo. Edu, pode entregar a camisa para os dois, por favor. Obrigado. Pode vestir já também, Casares, por favor. Aqui. Pode vestir já também, Casares, por favor. Pode vestir já também, Casares, por favor. Pode vestir já também, Casares, por favor. Beleza, vamos agora começar com as perguntas. Casares, Guilherme, sejam bem-vindos. Casares, queria que você pudesse falar sobre essa oportunidade de jogar em outro clube grande do futebol brasileiro. Como é que está sendo para você esses primeiros dias de trabalho e, embora o Santos não tenha número fixo, existe a possibilidade, pela sua função dentro de campo, de você ser um camisa 10. O que representa para você vestir a camisa 10 que foi do Pelé. Depois eu queria saber do Guilherme qual a expectativa. A gente teve a oportunidade de conversar ali na chegada, quando no sábado você se apresentou. O Carilli chegou a te ligar, acho que foi importante também para que a sua chegada pudesse acontecer. Eu queria que você explicasse o que representa jogar no Santos e o quanto o Carilli foi importante, por favor. Bom dia. Na verdade, com orgulho, estou orgulhoso de vestir essa camisa gigantesca, uma das mais grandes do mundo. E, na verdade, feliz, orgulhoso, trabalhando e me preparando para fazer o meu melhor e conseguir que o time volte onde nunca deveria ter saído. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Assim como Casares, acredito que todos os outros que já se apresentaram e vão se apresentar, para nós é uma grande honra vestir essa camisa, um clube de tanta tradição, um clube gigantesco, conhecido mundialmente. Então, para nós, com certeza, uma honra muito grande. Então, desde o primeiro telefonema, ficou muito fácil de aceitar o convite do Santos. Como você bem comentou também, teve a questão da ligação do professor Carilli. Então, isso foi um algo a mais, acredito que foi um algo a mais, para nos dar confiança, para vir no trabalho, nesse projeto novo também. Mas, cara, se tratando de Santos, é uma alegria imensa estar aqui. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Bom dia, aqui em Giovanni Afonso do Varana Futebol Debate. Vou fazer uma pergunta para cada um. Sejam bem-vindos ao Santos Futebol Clube. Primeiro, para você, Guilherme, você é conhecido por ser um ponto esquerda, né? Atuou na última temporada pelo Fortaleza como um ponto esquerda. Mas, para aquele torcedor que não conhece o seu estilo de jogo, além do lado esquerdo do campo, quais mais funções você pode fazer? Você se sente confortável de atuar do lado oposto, jogar como um ponto à direita, ou até mesmo centralizado como um 10 ou um camisa 9? Para você, Casares, eu peguei um recorte das suas últimas oito temporadas. De 2016 a 2019, você atuou todo esse período pelo Atlético Mineiro. Foram 153 jogos e 60 participações e gols, uma média de 0,39 por partida. Já nos seus últimos quatro anos, foram cinco clubes, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Independente e América Mineiro. Nesses clubes, foram 110 jogos e apenas 18 participações e gols, uma média de 0,16. Queria saber, até para você esclarecer para o torcedor Santista. Qual Casares chega para o Santos Futebol Clube? O Casares do Atlético Mineiro, que mostrou ter potencial de ser um dos melhores meias do futebol brasileiro, ou o Casares das últimas quatro temporadas, onde não conseguiu se fixar em nenhum lugar e teve as suas médias, tanto de jogos como de participações em gols, caindo a cada temporada? Muito obrigado. Então, cara, como você já sabe, a minha posição é pelas beiradas do campo. Obviamente que eu tenho jogado muito mais pelo lado esquerdo, mas assim como todos os clubes, eu também tive vários jogos do lado direito também e não de nove, mas de segundo atacante. Então, são três posições que eu estou acostumado a jogar. Como meio-campo, não tenho esse costume. E tendo esses jogadores também do meu lado, acredito que também eu não vou precisar, como Casares, Juliano, enfim, entre outros também, que tem muita qualidade para fazer a função no meio. Mas ali, nas duas beiradas e tanto como segundo atacante, eu me sinto muito bem em jogar. Então, onde o professor me utilizar, o importante é nós darmos o melhor para nós e para o Santos, principalmente. A pergunta que você fez, faz parte da vida, né? Joguei muitos, depois caí, mas consequência dos jogos, o time, o rival se prepara, marco melhor, sabe quem é o jogador que pensa. Então, sempre vou ter, sempre, na Argentina onde fui, sempre tive dois que me marcam pessoalmente. Então, às vezes, não é fácil, não é fácil. As pessoas que pensam e jogam no meio têm uma virtude a mais. Então, sempre vai ser marcado diferente. Então, na verdade, que agora estou me preparando, trabalhando forte, mostrar meu potencial todo, o que eu tenho e, na verdade, para ajudar o time no melhor possível que for para conseguir o acesso para brasileiros da Serie A. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casares. Bom dia, Felipe Noronho, ouvinte Santos. Começando com o Guilherme, eu estava conversando com alguns torcedores do Fortaleza, pessoal que acompanha mais, e eles comentaram também do seu posicionamento defensivo, marcar ali na lateral. Eu queria que você se alongasse um pouquinho sobre isso. Você acabou de falar sobre ser ponto e tal. Como é a sua questão defensiva, se você gosta de ajudar a fazer esse trabalho? Para o Casares, pergunto, porque segundo a apuração de todos aqui, o Galo teve um grande papel na sua vinda para o Santos. Eu queria que você descrevesse essa conversa. Como foi a sua convivência com o Galo, se ela existiu no Atlético? Como foi essa conversa para você vir parar aqui, graças ao gosto do Galo? Cara, hoje, para mim, fazer essa função taticamente é muito tranquilo. Eu acho que sai de uma forma automática. Eu aprendi muito ao longo dos anos de ser um jogador tático. Confesso que eu tinha essa... Eu não sei se a palavra certa é dificuldade, mas nós já fomos meninos, já fomos mais novos. Então, no começo da minha carreira ali no Grêmio, depois da minha ida no Botafogo, acredito que ali no Botafogo eu aprendi muito essa questão tática. Professor Jair, e de lá, durante a minha carreira, durante os anos, eu fui aprimorando. E hoje, para mim, é muito tranquilo. Independente do lado onde eu estiver, independente da posição onde eu estiver, vai ser muito tranquilo essa função tática. Sou um cara que tem uma vaidade zero quanto a isso. Sem a bola tem que fazer a função, então eu faço. Vocês sabem, me acompanharam durante esses tempos. Principalmente no último ano no Fortaleza, com o professor Vovoda lá. Então, tenho certeza que agora, no Santos, com o professor Carilli, não vai ser diferente. Continuar sendo um cara tático, cumprindo tudo aquilo que ele me pedir. E quando tiver a bola, jogar, que é o que a gente sabe fazer. Mas volto a repetir. Eu não vou ter problema nenhum em fazer a função de voltar para o lateral, enfim, marcar. Já faço isso há muito tempo. Então, tenho certeza que essa dificuldade eu não vou ter. Uma pergunta com o Galo, na época lá no Atlético. A convivência foi boa. Eu não sou complicado, não complico a vida de ninguém. Então, não foi tão difícil. Me conheço, sabe que sou um cara bom, tranquilo. Então, estava querendo. As palavras que falei para o Dani foi o que queria. O Santos, sabemos a grandeza que ele tem. Então, não foi difícil escolher o Santos. Estou muito feliz, estou muito feliz. E, na verdade, representar o Santos agora é um orgulho para mim e minha família. Que Guilherme Casares, sejam bem-vindos. Tudo bem, Wagner e Frederico? Guilherme, primeiro para você. Queria que você falasse um pouco do ambiente que você encontrou aqui. Você saiu de um ambiente vencedor, de um clube que está bem, de um trabalho que segue para vir para um clube gigante como o Santos, mas que passa por esse problema. Eu queria que você falasse dessa mudança na sua carreira. Você sai de um clube bem, sendo jogador lá, jogando como titular e vem para cá com esse enorme desafio de ajudar o Santos a voltar para a Série A. E, para o Casares, eu queria perguntar o seguinte. Casares, você, quando se fala do Casares, não se discute a qualidade técnica, não se discute o talento que você já mostrou aqui no futebol brasileiro, especialmente no Atlético Mineiro. Mas e o Casares extra-campo? As pessoas se preocupam com isso. Você conversa com os torcedores nas redes sociais, todo mundo se preocupa. O Casares vem com o comprometimento que o Santos precisa para voltar para a Série A. O que você pode falar sobre isso? Obrigado. Cara, primeiro, quando se trata de Santos, eu acredito que é um desafio para qualquer jogador, seja lá a divisão que o clube esteja. Hoje é algo atípico, acredito eu. É o primeiro descenso do clube. Porém, tenho certeza que, no final do ano, estaremos juntos celebrando essa volta para a Série A, que é o lugar do Santos. E, cara, desde a minha chegada aqui, tem muitos jogadores novos, muita gente nova também na administração do clube, enfim, no staff. Então, tem sido muito bom. Estou muito feliz. Estou muito bem recebido aqui. É um grupo muito bom. Um grupo que já tem se entendido muito bem. Nós estamos juntos já há alguns dias, concentrados ali no CT. Então, tem sido muito bom. Cara, e para mim, o que eu posso te dizer? Trazer daquilo que eu vivenciei no Fortaleza, que foi um ano muito bom para mim. Foi um dos meus melhores anos na carreira também. Lá tinha um grupo muito bom. E trazer tudo aquilo de positivo que eu vivi no Fortaleza, trazer para cá para deixar um ambiente bom, leve. E, cara, o principal é o clube. O principal é o Santos. É o Guilherme entender que o Santos é maior do que tudo. É entender que nós juntos, que o Guilherme sozinho não vai acontecer nada. Pelo contrário, tanto eu quanto o Casares, junto com os outros demais, nós fazemos o Santos mais forte esse ano, que é o grande desafio de fazer um grande campeonato paulista. E, como o Casares bem falou também, é fazer uma grande Série B e colocar o Santos no lugar dele, que é na Série A. A verdade é que... Sabe... Estou esperando já essa pergunta. Já todo mundo fala que o Casares é extracampo. A verdade é que deixo passado. Eu vou para frente. Na verdade é que agora o Casares é bem profissional. É maduro. Sabe o que tem que fazer dentro de campo, fora de campo. Se cuida mais. É profissional. E, na verdade, não tem muito para falar. O Casares vem jogar bola. Mais nada. Guilherme Casares aqui, à sua esquerda. Boa tarde. Boa tarde. Guilherme, primeiro para você. Você foi artilheiro da Série B com o Esporte, lá em 2019. Você marcou 17 gols. Na última temporada, você teve mais assistências e um pouco menos gols. Queria que você explicasse sobre essas duas funções que você conseguiu exercer já. E, para o Casares, ontem o Juliano foi apresentado aqui também. Falou que gostaria de atuar como meia, mais próximo do centro-avantes e tal, entrando na área. E chegou, além do Juliano e você, o Otero. Queria saber se dá para vocês jogarem juntos ali na armação, e onde você prefere jogar também. Obrigado. Claro, o ano de 2019 foi, acho que talvez, o ano mais importante da minha carreira. Foi um ano que eu fui muito feliz lá no esporte. Eu falo com os meus familiares, amigos, que, a partir daquele ano, o Guilherme deu um upgrade na carreira, de um modo geral. E, naquela ocasião, também era uma Série B, assim como nós estamos este ano aqui no Santos. Cara, então... E agora você comentou também, no Fortaleza foram um pouco menos gols, porém mais assistências. Mas eu acho que o mais importante é ajudar o clube da melhor forma, sendo fazendo gols, sendo dando assistência. Talvez... Talvez isso não aconteça, mas o importante é que o cara, ele, dentro de campo, ele se determina ao máximo para ajudar o Santos. E o Guilherme pensa dessa maneira. É o treinar muito forte, igual está acontecendo agora, junto com meus companheiros, fazer uma pré-temporada excelente, para nós estarmos preparados para fazer um grande Paulista, uma grande Série B, e as coisas vão acontecer ao natural. Tenho certeza que tanto os gols, quanto as assistências, quanto os belos jogos, vão acontecer ao natural, que vai ser fruto do trabalho, que vai ser plantado no dia a dia. Eu tenho certeza que não só eu, quanto o Cazares, mas todo o grupo vai colher aquilo que a gente já está trabalhando, já há alguns dias. O posicionamento dentro do campo, na verdade, é que um minuto por fora, pelo meio, segundo volante, aí quem tiver melhor, aí a escolha é do treinador, mas a gente é um grupo, uma família, está formando uma família, e quem tiver melhor vai jogar, e se eu estiver no banco e o Juliano vai jogar, o Otero vai jogar, eu vou apoiar do mesmo jeito, da mesma forma. E, na verdade, se jogamos juntos, seria um prazer, com a qualidade do Otero com o Juliano, quem que não gostaria de estar no meio-campo com esses caras? Então, na verdade, se dá para jogar, se não dá, a gente vai estar no mesmo nível, trabalhando firme, apoiando e fazendo o melhor. Na verdade, seria bom jogar juntos também, para ajudar o time. A melhor coisa é ajudar o time, e só isso. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Guilherme, você teve uma passagem na base do Cotinha, mas vai ser sua primeira experiência no futebol paulista, e queria que você falasse um pouquinho disso, e da disputa do Campeonato Paulista, que é um campeonato muito disputado, e os jogadores gostam de disputar o paulistão. Queria que você falasse um pouco disso, e a sua expectativa em relação a essas duas competições que o Santos tem esse ano, que é o paulistão e o brasileirão. Para o Cazares, o Santos será o seu quinto clube no futebol brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho o que você mais gosta aqui do futebol brasileiro, o que você espera para essa temporada em busca de recuperação do Santos, e, de certa forma, um pouco da recuperação do seu prestígio no futebol brasileiro. Cara, você falou de Curitiba no começo? Ah, Cotia. Perfeito, desculpe. A Cotia foi uma... A gente brincava lá que era o São Paulo B, era um projeto bem legal que tinha lá, e o pessoal do Grêmio acabou me descobrindo lá, até depois eu fui para o Grêmio. Mas, enfim, cara, é a minha primeira experiência no futebol paulista. Eu sou paulista, né? Nascido no Taboão da Serra, mas criado no Jardim Estéreiro ali, Rio Pequeno e Finsano Oeste de São Paulo. Mas, desde a minha época ali, eu fui para o Grêmio, na base, e eu não tive essa oportunidade. Na verdade, é uma oportunidade que eu tenho hoje de jogar o Campeonato Paulista, um campeonato tão grande. Acredito que todos os lugares onde eu ia se fala muito bem do Campeonato Paulista, e eu sempre assisti, sempre acompanhei, por ser daqui também. Então, para mim, é um grande desafio também, na minha carreira, jogar esse primeiro Campeonato Paulista, e jogar também esse primeiro Campeonato Paulista com essa camisa, então, é um motivo de muita alegria, de muita honra. E, cara, fazer um Campeonato Paulista, como o nosso professor falou, quietinho, deixar os holofortes lá para o outro lado, o Santos faz o trabalho dele quietinho, e a ideia nossa é fazer um grande Campeonato Paulista, passar de fase, e passando de fase, enfim, se der para chegar numa final, nós vamos chegar, enfim, essa é a nossa meta, mais quietinho, e, com certeza, o desafio máximo do ano é a Série B. Mas eu tenho certeza que o grupo que está se formando, como o Cazares me falou, eu, como atacante, fico feliz por ter Cazares, por ter Juliano Otero, acredito que vão facilitar muito o meu jogo. então, a ideia é essa, fazer um grande Paulista e, principalmente, uma baita Série B, para a volta repetir, para colocar o Santos no lugar dele, que é a primeira divisão. como você falou, a quinta passagem, aqui no Brasil, o que eu acho do futebol brasileiro? Ó mano, o futebol brasileiro é um dos melhores do mundo, acho que fica atrás só da Premier League, muito forte, muito competitivo, saem baita jogadores, muitos jogadores, competição, tem muitas competições, muita qualidade, o que eu posso falar do futebol brasileiro? Sou craque, então, sou feliz, sempre quis, desde menino, desde que jogava na rua, no meu bairro, sempre quis jogar no futebol brasileiro, graças a Deus, o sonho se cumpriu, estou aqui, e agora é só olhar para frente, fazer o melhor, só pensar em Santos, e fazer o melhor para o Santos. Guilherme, eu vi que tem um escondido aí atrás, mostra ele para a gente, por favor. Papai, eu não corro. Aí, boa, obrigado. Minha pergunta é a mesma para os dois, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como tem sido a pré-temporada, se está puxado demais, como tem sido os treinos, se os dois estão prontos aí para o jogo treino, já que já tem no sábado, se o professor Kalil, ele já pode botar os dois no time titular, e é isso. Obrigada. Está quente, né, Casares? Nossa. Bom, como qualquer outra pré-temporada, vai ser puxada, vai ser puxada, a gente volta de um período de feras, de um tempo assim, de 30, 35 dias, sem exercer aquilo que nós estamos acostumados, mas nós também estamos acostumados com esse período mais árduo, de pré-temporada. está quente aqui em Santos também, mas não pode servir de desculpa, né? Então, acredito que todos estão bem focados nessa pré-temporada, está todo mundo fazendo, tem feito, muito bem feito aquilo que tem nos passados, né? Vira e mexe, os professores antes dos treinos têm nos dado moral pelo treino passado, porque está todo mundo se empenhando bem, então acho que isso é o mais importante. então é um tempo da gente se preparar, né? Bem, porque não temos muito tempo também, né? Já no dia 20 nós já temos a estreia, a estreia, como você bem disse também, sábado nós temos o nosso primeiro amistoso, primeiro e único, né? Que nós vamos ter na pré-temporada, mas vai nos ajudar também para que o professor tenha já uma base, né? Para início, enfim. Mas como ele bem disse, o Santos não terá titulares, como o Cazares também bem falou, são jogadores de extrema qualidade, então o importante é que os 11 que iniciam representam o Santos da melhor forma possível. Toda a pré-temporada é puxada, porque são as únicas duas semanas que você tem da preparação para aguentar todos os jogos até o final do ano, então sempre vai ser difícil, vai ser pegada, academia, correria, então a gente está se preparando, está bem, está treinando muito bem, a gente está se alimentando, descansando para fazer uma pré-temporada e ao longo da temporada fazer o melhor, a gente se machucar menos e jogar mais. É isso. Guilherme Cazares aqui embaixo, Vinícius Sigo do Baixada Esporte, estamos ao vivo. Guilherme, primeiro para você, você esteve presente na partida que decretou o rebaixamento do Santos para a Série B. Eu gostaria de saber como que foi um pouco dos bastidores daquele dia e pensando na sua chegada, o quão ter participado desse jogo te deixa mais motivado a devolver o Santos à Série A. E ao Cazares no América Mineiro, o seu futebol nunca foi algo questionável, como foi comentado aqui, foi sempre a parte extra-campo e no América, se não chegou a ser um titular absoluto, teve algum problema físico, foi opção do treinador, como que chega fisicamente o Cazares no Santos para essa próxima temporada? Cara, eu confesso que foi um dia um dia bem triste, assim, nós ganhamos o jogo, né? Nós ganhamos o jogo, obviamente como profissionais nós viemos aqui para ganhar aquela partida, mas nós ficamos, para mim particularmente, foi um dia triste pelo fato de, não porque hoje eu estou no Santos, pelo contrário. Eu já tinha sido substituído ao longo do segundo tempo e dava para ver a tristeza no olhar dos meus companheiros de trabalho, né? Eram meus adversários naquele dia, porém são companheiros de trabalho. E se tratando de Santos, é algo que eu, pelo contrário, eu confesso que a minha torcida não era para que o Santos caísse por toda a grandeza, enfim. Mas quis o destino que isso acontecesse e que hoje eu representaria o Santos Futebol Clube. E cara, então, para mim, como você bem disse, é um desafio, é um grande desafio, porém muito feliz, cara. Feliz, dependente, como eu disse, da divisão. É um clube gigantesco, eu estou muito feliz de vestir essa camisa, presenciei esse último dia. Se eu pudesse escolher, eu confesso que eu não escolheria estar aqui nesse dia, porque foi um dia muito triste, né? Dava para ver. Mas, enfim, passou, já foi, é passado. Hoje já estamos com um novo projeto, como já estamos falando desde quando nós nos apresentamos. É um novo ano, né? São vários novos jogadores, comissão nova, muita gente nova também no clube. Então, 2023 ficou para trás. O importante é pensar no ano de 2024, fazer um grande ano, que é o mais importante. e volto a repetir, colocar o Santos aonde ele tem que estar, que é na Série A do futebol brasileiro. Aí o Gui falou que 2023 ficou para trás. Então, o que aconteceu na América, foi só a escolha do treinador, que estava o Benítez, aí escolhi ele. Por isso, mas não era nada do outro mundo, só a parte futbolística. então, agora, penso para frente, meu foco para frente, pensar em Santos, fazer o melhor e, como sempre falo, dar o melhor e colocar o Santos onde ele merece estar. Guilherme Casares, no fundo. Edu também, bom dia. As perguntas na mesma linha para os dois. Primeiro para o Guilherme, em relação à Série B 2019, uma temporada completa, foi a última temporada que você marcou mais de 20 gols. Queria que você explicasse o que mudou no estilo de jogo do Guilherme desde aquela temporada, porque já vamos fazer quase cinco anos. Queria entender o que você amadureceu no seu futebol desde então. E para o Casares, muito parecido. Desde aquela sua passagem pelo Atlético de quatro temporadas, o que mudou, não só no dia a dia do Casares, mas também no seu futebol para a temporada 2024? Obrigado. Cara, como você bem disse, são quase cinco anos, então muita coisa muda. E eu acredito que para o Guilherme mudou para melhor. Por mais que, depois dessa temporada 2019, eu não atingi um número de mais de 20 gols, porém em todas elas eu fiz bastante gols. Os números, acredito no meu ver, e me defendo também, são números muito bons, tanto de gols quanto assistência. Mas eu acredito que hoje, além de um melhor ser humano, eu também sou um melhor atleta. Né? 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 apresentar um bom futebol no Paulistão, o que não vem acontecendo nos últimos anos. Obrigada. É verdade que o objetivo maior da temporada é o acesso, obviamente. Não tem como não ser. Porém, como o Pituca disse, ele comentou, a nossa reunião interna é exatamente pensar jogo a jogo. Então não tem como a gente subir para a Série A se não jogar contra o Botafogo no dia 20. Então é mais ou menos por aí. Obviamente, como eu bem disse, o objetivo maior é o acesso, mas nós internamente sabemos que precisamos fazer um grande campeonato paulista. Também será um grande teste para nós, será um tempo que nós vamos se entrosar mais. Como eu também disse em uma resposta anteriormente, nós não teremos muito tempo de pré-temporada. Acho que talvez esse ano vai ser a temporada mais curta que nós, não nós atletas, mas os clubes também vão ter, pelo menos nós, mas acredito que o Botafogo que é o nosso primeiro adversário já está treinando já há algum tempo. Mas é pensar jogo a jogo com certeza, é pensar no Botafogo, e depois nos jogos depois. Porque se a gente atropelar as coisas, acho que é grande chance de a gente tropeçar no caminho. Então se a gente ir na linha do professor Carilli, a gente tem grande chance de ter sucesso. Continuando com o Gui, é bom também pensar, tipo, colocar no futuro. Nosso trabalho agora, pensando no Botafogo no dia 20, é pensar também no futuro, mais na frente, tirar o Santos da Série B. Acho que não é só pensar agora no paulista, também tem que focar no que o Santos tem que sair dessa situação. Acho que a gente, muitos acreditam em Deus, eu acredito demais. Colocando Deus na frente, acho que a gente pode conseguir objetivo. E agora é só trabalhar para disputar o nosso primeiro jogo, trabalhar em troçar, se conhecer mais. E como eu disse antes, a gente está construindo um time, está construindo uma família. Então com isso a gente pode sair dessa situação. Fazer um... Também é bom sonhar, brigar pelo campeonato paulista, também é bom. Então sonhos, tem que sonhar e Deus quiser tudo acontecer. Última pergunta. Guilherme Casares, aqui no fundo. Bem-vindos, boa tarde. Que seja a melhor temporada da vida de vocês. E o Guilherme comentou, e é o que me faz nessa última pergunta mudar o que eu tinha em mente. Você esteve aqui no último jogo, o fatídico jogo do rebaixamento, e aí também quero que o Casares, se puder complementar, a pergunta também se estende para ele. O quão importante é o fator Vila Belmiro, torcida apoiando, vocês já estiveram aqui do lado oposto. Como é que vocês enxergam isso agora, podendo ter o alçapão da Vila Belmiro a favor de vocês? Se realmente tem um fator decisivo, se dá um incentivo a mais, ou, independentemente do campo, para vocês que estão ali dentro, não faz tanta diferença assim. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Cara, vou falar por mim. Vou falar por mim, que eu comentei com os companheiros lá dentro. Eu estou torcendo para que essa obra da Vila Belmiro se estenda por algum tempo. Como você bem disse, nós já viemos jogar contra aqui, não é, Casares? Contra o Santos inúmeras vezes. E é difícil jogar aqui, cara. É difícil jogar aqui, a torcida joga junto. Cara, muito fácil falar do Santos jogando na Vila Belmiro. É uma tradição da história do clube por inteiro. Então, eu até brinquei com os meninos. Na minha vez, eu vou jogar fora da Vila Belmiro? Não, né? Eu, pelo menos, particularmente, eu penso em jogar na Vila Belmiro e eu acho que é o ano mais importante, talvez, da história do clube. E você não está na Vila Belmiro. A Vila Belmiro não fazer parte dessa grande história que vai ser escrita, se Deus quiser. Como eu bem disse, que lá no final todos nós estaremos se alegrando e a Vila Belmiro não fazer parte disso. Então, eu acho que não seria tão legal. Então, eu, particularmente, eu penso que, se um dia eu tiver a oportunidade de falar com o presidente, estende essas obras aí da Vila Belmiro mais para frente, porque eu acho que a Vila Belmiro precisa fazer parte desse ano histórico que vai ser, se Deus quiser. Com o Atlético, Corinthians também, eu vim jogar aqui. Não é muito difícil. A torcida está à tua orelha. Quando eu converso com um companheiro um metro, ele nem entende. Você tem que fazer mímica. E, na verdade, é fudido. O torcedor apoia o tempo todo. É muito grande. E, na verdade, vamos sentir falta disso. Esperemos que, onde a gente possa jogar, a gente possa sentir o calor deles, o apoio deles. Que nós, dentro de campo, vamos deixar tudo, vamos deixar a vida. para que o santo seja engrandecido, como sempre foi. E, na verdade, a gente está trabalhando para isso. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Casares. Muito obrigado, Guilherme. Vou fazer a foto agora com a família também do Guilherme, que quer aparecer aqui. Amanhã teremos a apresentação do William e do João Schmidt também, só avisando. Marlos aldeiu. Marlos aldeiu. Amém.